Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Planet Crafter, aqui no Jogar com Dragon Wolf. Estamos de novo no mundo de Planet Crafter. Se calhar, infelizmente, por uma última vez, eu digo isso porque nós estamos num ponto em que não vamos ter nada novo, pelo menos durante alguns meses. Os desenvolvedores disseram que possivelmente ainda iam libertar mais um update antes do jogo final, mas este update provavelmente é só daqui a uns meses. Visto que nós estamos numa fase já avançada, mesmo porque pouco falta para destrancar, na verdade acho que só falta mesmo estas três coisas nos animais, de resto não falta mais nada. Exatamente. Portanto, Lirma a gente sabe o que é, isto é só uma maneira um bocadinho mais fácil de nós fazermos Lirma para lançar flutuões. Larvas comuns nós encontramos, assim, é uma maneira de as fazer e aqui é uma fazenda de peixes que é para nós conseguimos mais peixes. Portanto, nós temos isto bastante controlado. A fazenda de peixes, então, será algo como isto, mas maior, possivelmente com mais coisas para apanhar peixes. E se calhar nós apanharmos mais ovas dessa forma, mas... Eu acho que isto está... Exatamente, mas pronto, não é assim nada de extremamente inovador, a gente já sabe o que é. Aqui, ok, isto ainda não desapareceu, ainda está a produzir, porque eles disseram que possivelmente iriam voltar, iriam deixar estar isto para quem tinha. Portanto, o nosso bolo deve estar intacto, exatamente, e o nosso cookie. Mas, em compensação, nós neste momento já não devemos ter acesso ao bunker, porque eu creio que o acesso foi descontinuado, desmontado. O bunker deixou-lhe existir, ele só estava cá mesmo por causa das duas semanas de aniversário, e nessa comunicação onde eles dizem que o bunker já não vai estar disponível, Foi quando eles disseram que, então, exatamente, como vocês se devem lembrar, o bunker estava aqui, aqui debaixo, e neste momento não está. Portanto, nada feito. Pronto. Então, voltamos ao jogo tradicional. Onde nós já temos praticamente o jogo controlado, pelo menos até esta fase. E faltam-nos, então, só três tecnologias para ficar com a área tecnológica completamente aberta, e três tecnologias essas que não são nada de especial. Um. Quem manda a mim fazer vídeos esta hora. Mas, pronto. Por nós, a gente... Faz isso e faz muito mais. Ora bem, portanto, nós hoje vamos dar, assim, uma visita geral pelo mundo, ver se há alguma coisa que eu eventualmente me esqueço, tenha esquecido. Eu creio que não. Então, mas, vou ver aqui esta nave, vou ver aqui esta nave, porque acho que é uma das que nós podíamos destrancar com o cristal. Os tubos, eu creio que era... Não sei, já não me lembro muito bem aonde, mas... Acho que não era para este lado, acho que era para o outro. De qualquer forma, a gente está uma vista de olhos em todo lado, ver o que é que... Se falhou alguma coisa... Ou se, quando eles fizeram o update para tirar as coisas, se adicionar mais alguma coisa mesmo, porque esta nave ainda há ali uma parte que não está aberta e a gente consegue vê-la de fora, que é a ponte. Exatamente, isto está aberta e isto não dá para abrir e para aqui temos nada... Aqui também já está visto... Aqui também já está visto... A co... Ali foi para eu introduzi-la a... A célula de energia... Portanto, aqui não é... Só temos estes dois sítios... E estes dois sítios não estão exatamente a lado nenhum... É isso... Tem aqui muito ferro, mas... Nada mais... Ou seja... Isto... Conclusão... Está... Está mais que... Verificado que isto não é... Não tem mais nada para nós... E o que significa que... Alá... Isto... A hora... Estava a pensar, se calhar ia... Isto... Ia... A... Às cataratas... Porque nós aqui temos... Temos aqui uma sala, tudo bem que é só uma sala com umas escadas, não tem grande coisa, tem ali uma porta fechada, mas... Portanto, nós temos ali, para ali, umas... a cidade, e temos aqui aquela porta-a-ground, que dá para nós irmos buscar... Espetacular! Ela... Exatamente. Isto deve ter tudo caído bem em cima da nossa cabeça, por onde isto treme. Está a ser especialmente violento, de qualquer forma. Pelo que eu vejo este, nós já esperámos tudo aqui. Está bravo! Acabou! Acabou! Acabou a barbeza! Aqui, em princípio, não terá mais nada. Havia também, na zona das cataratas, ali, uma nave nova, não sei se nós chegámos a explorar isso como devia ser. Temos que ir lá viajar agora. Mas a zona das cataratas, normalmente, é um bocadinho... estamos um bocadinho fora da... Bem... Tanto tremor, onde é que estão os... os materiais? Não estão. Portanto, para ali a entrada do resto da cidade, nós vamos, obviamente, para outro lado, não é? Eu creio, ora, se o nosso objetivo é chegar às cataratas, eu creio que isto, há aqui uma maneira de fazer aqui um loop. Se não, simplesmente vamos ali a nossa base, entramos no teleporter e vamos para o outro lado. Também funciona. Funciona ainda melhor com a loop. Op. Ok... Isto está tudo aqui em... ...perfeita harmonia. Isto nem sequer tem aqui nada. Nós acabamos por não instalar aqui nada. Pronto, vamos ativar aqui o computador, para ir para o outro lado, vamos garantir que a nossa nutrição está bem feita, porque senão ele não dá agora, mas dá depois, e nós até podemos levar mais uma grafa de água, só porque sim. Ora, as cataratas, eu creio que é para aqui. Nós vamos ter que passar ali pelo bioma da lua. E aqui já estou a ver que já cresceram os cogumelos, eu plantei-os e nunca mais vim cá ver. E eu quero explorar só ali aquilo à volta das cataratas, porque nós já explorámos, mas está mais uma vista de olhos. Outra das coisas que a gente também podia explorar era a caverna dos cogumelos. Embora que nós já explorámos aquilo bastante, já andámos ali de um lado para o outro. A ver se encontrávamos alguma razão para aqueles destroços. É, isto não tem absolutamente mais nada. Pois, isto está outra vez. Eu já vim aqui com a certeza absoluta. O alumínio. Não é que eu tenho a falta de alumínio. Ah, mas isto... Isto dá jeito. Ó, já temos a nova fazenda de peixe, que entretanto também a vamos fazer. Isto não dá nada. Isto é tudo a mesma coisa. Temos aqui flores... 150. 150 é. É o típico. As coisas que nós acabámos por deixar para trás... Isto é uma certa piada, porque nós começámos mais ou menos com a mesma coisa. A diferença é que aqui o... Ele está completamente... Espera aí. Eu creio que nós estamos a andar para o lado errado. Não, não estamos. Já estou a ver ali. Estas demonstrações de bases... Estão a ser atacadas pelo suano. Ou então por vocês. Pode ser do treino 2. Exatamente. Ok. Estamos na lua. O que é que eu estava a dizer? Aquelas demonstrações de bases que eles ponham assim totalmente dispersos. O que é isto? Nada. É uma coisa esquisita. Nós andamos sempre a procurar em todos os cantos. A ver o que é que... O que é que... O que é que coisas escondidas pode haver. Ok. Aqui vai ficar claro. Creio eu. Ou é de noite. Ok. A nave está... Alguns para aqui. Ela está enterrada. Portanto... Não se vê todos os algos. Eu acho que é para aquele lado. E depois... E depois... Além da nave tem... Já estou a ver ali dos troços. Nós podemos subir. Se eu encontrei aqui... Uma coisa... Dourado. Um balbo dourado. Pode ser que não tenha encontrado... Tudo de uma só vez. Ok. Está para subir. Exatamente. Está aqui o... Vamos levar isto. Que assim já não tenho que voltar. Eu creio que não há aqui mais nenhum esconderijo. Vou até lá em baixo. E daqui vamos... Aquela nave. Ok. Acho que a entrada é por aqui. Creio eu. Exatamente. Agora vamos para este lado. Aqui não tem nada. Tem aqui só um baú. Eu tenho um baú. Eu de certeza que não vi isto. Estás me deixando... Em posições difíceis. Que eu agora... Como é que é? Vou ter que deixar aqui isto. É... É, fica assim. É, fica assim. Já estou a ver que isto... Dozuma ao eles voltarem a encher os... Os baús ou então... Ou então eu vim para aqui com um imbataxe e não levei nada. Também é possível. Como é que não voltei? Pronto. Ora, o som é que está aberto. E... Complicado. Complicado. Bem, vamos fazer isto. O que mais é que eu posso deixar? Isto é relativamente fácil de arranjar. Vamos levar um destes. Isto é 300. Deixarmos chegar o 150. No fim, lá está. Aquela coisa. Nós vamos chegar a um ponto que nós temos tantas coisas. Que acabamos por deixar coisas valiosas por trás. Como podemos ver, não é? E depois a gente não começa a se lembrar e ficam para aqui. Ainda bem que eu me lembrei. Oh, peraí. Ah, ok. Vamos Vamos deixar cair Por muito que me custe Ah, tem aqui outro Portanto este ainda deve abrir aqui umas coisas Eu não tinha vindo aqui Está visto que Há aqui muita coisa ainda para Para explorar Algumas coisas Ainda posso abrir isto Isto está aqui Está pronto Ainda tenho aqui Chips Chips Ahoy É Temos aqui umas coisinhas ainda Acho que ainda vale a pena dar aqui um salto Ainda tenho aqui mais coisas Já vi que deixei ficar ali fragmentos do De ferro E se calhar quando nós pusermos aquela energia Estas portas abrem Não me lembro o que é que tinha aqui Ainda tem quase tudo Ainda que as portas não estão abertas Mesmo assim tem aqui coisas Que não é sacada Exatamente E agora que lado aqui era Para aqui É Ainda temos ali algumas coisinhas Mas mesmo assim já não é Deixa de ser coisas essenciais Nós já conseguimos fazer quase tudo Daquilo E agora com os drones Ajuda muito Perceba aqui do teleportador Como eu estava a dizer Os drones ajudam muito A manter Os 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 armazéns cheios Vou pensar Arranja aqui um atalho Arranjei uma maneira de ir por debaixo do mapa E agora será que eu consigo sair daqui? Ah, ainda consegui Ok, vamos lá então Chegar à nossa base A ver como é que se faz Aquele novo Bocado de tecnologia Ele em princípio deve nos dar Simplesmente mais ovos Pode aumentar a possibilidade de Pode aumentar a possibilidade de apanhar ovos Estamos a entrar aqui nos No alumínio e ele veio logo ficando escuro E não sei se vamos ter espaço Para armazenar o que temos No nosso inventário A verdade é essa Ok, estamos a chegar Perfeito Agora Motorzénios Vamos começar por aí E este está E este está Farro do urânio 1, 2, 3 Nitro Varadir 1, 2, 3 Ok, já que estamos aqui Vamos ver então Como é que fazemos Esta nova tecnologia Três setas Duas pepitas Bioplásticas E um fitoplantan A Três setas É fácil 1, 2, 3 Pepitas A É fácil 1, 2 Não era preciso 2 É só preciso uma Agora Só tenho que fazer As pepitas Neoplásticas São duas 4 cogumelos 2 xílicas E 2 águas Ora Vamos lá então 4 cogumelos 2 xílicas 2 xílicas Ah Superliga Onde é que é o Osmio Já está a sair também Apesar das varas não Vamos ter que deixar aqui algumas coisas E agora preciso de duas águas, correto? Creio que é isto, vamos ver, vamos verificar, agora uma, duas, certo, então agora que está pronto, é só aplicá-la, está pronto, vamos ver, ele diz que é fazenda de peixe, se isto é interessante, será que ele mete peixe na água mesmo? Eu quero testar isso, algo com as borboletas. Ora, vamos ver este, pode ser este, porque já por si o bônus dele já é grande, nível de hidratação quando eu estou à beira d'água, não faz sentido, onde é que está? Aqui. Exatamente, finalmente temos peixe na água. Muito porreiro. Já não é em aquários gigantes e neste momento acho que só me faltam duas coisas, não é? Exatamente. Hoje vamos ficar por aqui, se calhar vamos, talvez ainda mais um episódio, apesar de que não vai haver conteúdo novo, não vai haver conteúdo novo, nós temos o máximo é andar a ir buscar aquele material, isto vai progredir muito pouquinho porque os anfíbios não estão prontos, portanto, só talvez para julho ou agosto é que vamos ter o nosso update. Se calhar vamos terminar aqui o Planet Crafter, com, se vocês quiserem podemos voltar, de vez em quando, se vocês quiserem que eu continue, eu continuo a construir mais coisas, deixem o comentário, se não então, a princípio vamos terminar por aqui e depois no próximo update voltamos e vemos as coisas novas que tem. E depois até quando for lançada a versão integral nós até podemos começar de novo a fazer as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira de quem já jogou o jogo e já sabe como é que isto funciona, a ver como é que corre. não sei, se vocês, se vocês, se vocês, se vocês acham que seria interessante, deixem ficar nos comentários que, para eu saber e assim fica a saber se seria de vosso interesse. entretanto, despeço-me aqui e vemos-nos no próximo episódio, mas em princípio vemos-nos noutros jogos. Portanto, fique bem, até a próxima. Traga-me uma foto. Tchauzinho. Tchauzinho.